Avaliar os avanços obtidos com as ações realizadas em parceria com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor de Serviços no Congresso Nacional. Este foi o tema principal da primeira reunião de 2013 da Câmara Brasileira de Serviços Terceirizáveis. A CBST integra o conjunto de câmaras setoriais que atuam como órgãos consultivos da Presidência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Em destaque na reunião da CBST, há análise sobre a tramitação no Congresso de dois projetos de lei. O PL 8666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. E o PL 4.330, de 2004, que regulamenta a terceirização no Brasil. Tanto a CBST quanto a Frente Parlamentar Mista, presidida pelo deputado federal e vice-presidente da CNC, Laércio Oliveira, têm sido atuantes nesses temas. Nós temos trabalhado aqui na Câmara, nós temos discutido esse assunto, mas certamente o que vale a pena deixar bem claro é que a lei trará modernidade às compras governamentais. Isso é muito bom. O nosso mercado e o setor de serviços, especialmente, enfrentam um problema muito sério. É com referência à inadimplência. É a má contratação por parte do governo. A nova lei trará regras mais claras e mais efetivas para que essa aplicação aconteça de uma forma muito positiva, evitando problemas de contrato, como tem acontecido muito nos tempos atuais. A lei chega exatamente para cobrir essa lacuna que existe ainda hoje com a lei antiga. A CBST recebeu em sua reunião o relator do projeto de lei que regulamenta a terceirização. O deputado Arthur Maia fez um relato sobre o projeto e a sua tramitação. Ele destacou que o ponto fundamental do texto é dar forma objetiva à questão de atividade fim e atividade meio, evitando assim a insegurança jurídica. São três partes. Quem contrata, quem presta o serviço e o trabalhador. Então, esse triângulo de relação empresarial e laboral passa a ter segurança jurídica agora na sua relação. Isso é muito importante. Esse é o grande ganho que a lei da terceirização traz. A amplitude, a terceirização ser aplicada em quase todos os setores. Isso é uma necessidade que o Brasil tem, porque na prática isso já acontece. Então, são mais de 10 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil sem amparo algum e já exercendo diversas atividades. A Câmara Brasileira de Serviços Terceirizáveis também tem trabalhado muito, tem discutido muito juntamente com as federações nacionais e nós estamos bastante avançados com referência a isso. O coordenador da CBST, Jefferson Simões, também conduziu uma avaliação dos resultados da visita que integrantes da CBST e presidentes de federações do setor de serviços fizeram ao Congresso no dia 7 de maio. Eles foram recebidos em audiência pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, a quem entregaram um documento contendo os projetos de interesse da área de serviços em tramitação e que precisam da atenção da mesa diretora da Câmara para seguirem adiante. O Brasil necessita de reformas, principalmente para o serviço, que é um fato novo. Ele vem dos últimos 40 anos praticamente. Então, nós não temos hoje, a CLT é de 1940 e tem vários serviços que aconteceram nesses últimos 20 anos. E nós não temos uma legislação específica, nós não temos uma reforma legislativa das leis trabalhistas. Isso nos causa muitos problemas. Então, está hoje tramitando no Congresso a Lei 4.330, que vem a regulamentar o serviço hoje no Brasil. Que é um fato muito importante para o nosso país, que nos deixa, deixa os empresários com mais tranquilidade em suas empresas.